Agora, começou. Eduardo, quando tu quiseres começar a ler, passo a palavra a ti. Câmbio. Isto representa a substituição da experiência fundamental que nas sociedades primitivas estava associada ao trabalho principal das pessoas. Pois, se hoje se trabalha visando o lazer, antes o trabalho era parte de uma identidade comunitária. Realmente, como tu dissesse mesmo, é uma coisa que mexe comigo isso aí. Até a continuação, né? A alienação substitui fazer com gosto por nada querer fazer. Mas essa inatividade não está liberta da atividade produtora. Na verdade, continua dependente dela numa submissão inquietante e admiradora das necessidades e resultados do sistema de produção. Essa inatividade é, ela mesma, um produto de sua racionalidade. Não pode haver liberdade à parte dessa atividade produtora. Na sociedade do espetáculo, a atividade é nulificada. Isto é assim porque toda atividade real foi canalizada à força para a edificação global do espetáculo. Como tal, o que é referido como libertação do trabalho, nomeadamente, a atual crescente oferta de lazer, não é nem libertação do trabalho em si, nem libertação do mundo moldado por este tipo de trabalho. Nada da atividade roubada pelo trabalho pode ser recuperada pela submissão ao que o trabalho produziu. Pronto, olha, valeu, Eduardo. Valeu mesmo. Bem-vindo, Igor. Lembras-te, Eduardo, quando conversámos da outra vez? Lembro, só o final. Esse final. E como eu fui interpretando, não é? Émos imaginar assim, nós estamos presos nesta sociedade do espetáculo. E a gente consome os bens que nos chegam espetacularizados através dessa sociedade. Como é que a gente vai poder ficar livres? Como é que a gente poderia libertar de uma sociedade assim, se a gente está consumindo o que é produzido através dos mecanismos de produção dessa sociedade? O exemplo simples, sem abstração, é Eu compro um pacote de batatas fritas, daqueles que vêm, sabe, aqueles pacotes assim, meio metálicos, não é? Eu estou a comer essas batatas fritas. Eu, nesse meu tempo de lazer, estou a comer, vamos dizer, estou ali, estou-te contente, vamos dizer, gosto muito de batatas e estou-te contente comendo essas batatas. Mas eu, ao consumir essas batatas, eu já estou a ficar preso no próprio sistema que produz estas batatas. Então, nenhuma atividade roubada pelo trabalho pode ser recuperada pela submissão ao que o trabalho produziu. Eu, ao consumir essas batatas, eu não vou, não me torno mais livre. Faz sentido? Faz sentido. Quem está entre nós aí é o Eduardo, é? O Eduardo, o Eduardo foi quem leu agora do resumo, Fred. Eu ainda não entrei em sintonia com a filosofia do Deleuze, não. Debor, Debor. Debor, perdão. Eu, talvez, por ter acordado há pouco e ter me perdido um pouco, até casar as duas máquinas, o notebook e o celular. Eu fico à vontade quando estou casado desse jeito. Sim. O notebook é silenciado e eu usando o notebook só para a tela e o celular só para a voz. Aí fica bem. Mas até eu chegar a esse ponto, sempre tem um retardo a retardo. Eu tenho que estar por tanta tela, às vezes tem de mudar o modo de conexão, um monte de coisa. Mas, enfim, como essa filosofia do Debor é muito profunda, eu acho que vai no âmago das coisas. Aí eu não consigo mergulhar nada no clima, sabe? Assim, rapidamente. Aí, com o tempo, vendo vocês conversarem, aí eu vou entrando. Oh, sem problema, Fred. Eu, para ajudar o Fred, leio ali o título, o título da tese. É o título resumo. Sou eu que faço mediante a leitura que vou fazendo ao escrever. Então, a tese 27 fala de como a alienação substitui o gosto, o fazer com gosto. Vamos dizer, imagina um cara numa outra sociedade onde a sua atividade faz parte da comunidade e é, de fato, para a comunidade. Está vendo? Numa tribo indígena, por exemplo. O trabalho é orgânico. Faz parte da própria sobrevivência da comunidade. E o espetáculo substitui isso, substitui isso com um sentimento alienado que é a gente não querer fazer nada. Nós vivemos para não fazer nada. É, para poder terminar de fazer e ficar coçando o saco, não é? A gente, seria assim, a gente trabalha para poder receber um salário, somos proletários, não é? Nós fomos proletarizados. Então, nós somos trabalhadores, recebemos um salário e depois usamos esse salário para nada fazer. Para nada fazer. Nada fazer, para ficarmos com tempo, para ficar assistindo espetáculo. Eu só acho meio estranho, assim, na construção dessa cabeça da tese, fazer com gosto. Isso quer dizer fazer com gosto da perspectiva de depois não ter nada para fazer. Não, neste caso quer dizer, está a substituir uma coisa, substituir A por B. A é fazer com gosto. Fazer de fato porque a pessoa gosta, o que a pessoa gosta de fazer, o seu bom tempo, uma vida bem passada é fazendo coisas. E substituir esse gosto de fazer por um não querer fazer nada. Sim. Então, o que a pessoa faz é, na verdade, para depois ficar desonerado de fazer o que fez. Isso pensando na lógica espetacular. São como dois modelos, não é? Dois modelos opostos. Temos o modelo da, vamos dizer, de uma sociedade originária e temos o modelo da sociedade espetacularizada. Eles estão em oposição. Eles estão em oposição, os dois. Está essa oposição, que é a essência de todo o livro, não é? E eu acho que não cheguei lá. Eu estou sentindo o gostinho, mas não cheguei lá ainda. Não me esgurei, tenho a mente na ideia. Olha, o Alberto, perdi para falar. E eu passo ao Fred, o Alberto, porque o Alberto normalmente dá muita luz nos seus comentários. Então, pronto. Valeu, Fred. Valeu. Obrigado. Alberto, passo a palavra. Câmbio. Então, tentando acrescentar aqui a situação. Bom dia. Bom dia, meu irmão. Eu acho que a questão aqui é a seguinte. O tipo de trabalho que se fomenta dentro da sociedade do espetáculo, que é uma sociedade que, de certa forma, deriva da ideia da mistificação da mercadoria. É uma espécie de trabalho, digamos assim, simbolizado a partir de um certo sentido de unificação mental, formal do que é trabalho. A questão não é nem necessariamente, digamos assim, pelo menos na minha percepção, da questão do trabalho que se exerce, mas como esse trabalho, de certa forma, ele se simboliza dentro dessa lógica espetacular. Ou seja, o trabalho denota-se por um certo tipo de formalização do trabalho que ele, inclusive, copta o próprio momento de lazer, o próprio momento de ócio que você supostamente teria, porque o seu próprio momento de lazer, o seu próprio momento de ócio, ele dentro dessa lógica do espetáculo que é derivado dessa concepção da fetichização da mercadoria, que é uma espécie de, digamos assim, exacerbação dessa fetichização dentro dessa, digamos assim, dessa plataformização do estado simbólico ligada à noção capitalista de trabalho. Meio que ela duplica essa ideia de trabalho dentro de um sentido simbólico como se ele fosse o único sentido possível de trabalho, como se outras noções não pudessem reverberar uma espécie de trabalho que não estivesse ligado a essa concepção simbólica. E algumas vezes a gente já discutiu isso aqui, inclusive, por exemplo, trabalho só é trabalho quando ele está ligado a um certo sentido de produtividade ligado à mistificação ampla dentro dessa sociedade. Qualquer outro tipo de atividade que você faça que não esteja vinculada a essa lógica de produtividade, a uma certa miserabilidade do seu esgotamento completo, ela não é considerada trabalho. A gente brincou aqui que, por exemplo, o tipo de atividade que às vezes eu faço, de pesquisa, ou que outras pessoas fazem, de pesquisar, de tentar fazer uma comunicação, etc., não é vista como trabalho porque ela não está ligada diretamente a um processo de lucro e a plataformização direta que corresponde a esse tipo de simbolização da sociedade que substitui o concreto pelo formal. O formal se torna concreto no sentido daquilo que é formalizado e formalizável dentro da lógica dessa sociedade, do espetáculo dentro da concepção majoritariamente capitalista. Agora, sempre deixando claro que a questão do situacionismo não é necessariamente um sentido de oposição à sociedade capitalista, mas ela tenta, de certa forma, também subverter a partir de um certo sentido de inescapabilidade do capitalismo dentro de vários aspectos situacionais, digamos assim. Enfim. Alberto, eu vou pegar uma coisa que tu disseste, porque aí tenho essa curiosidade. Quando tu dizes que não se opõe ao capitalismo, como é que o situacionismo lida com esse sistema? Quando eu digo não se opõe, não digo que eles não façam a crítica, mas não é no sentido que eles se opõem como um antagonismo que visa, digamos assim, uma possibilidade de transgressão completa, de uma certa derrocada, como majoritariamente se apresenta a perspectiva do marxismo mais tradicional. Apesar que o marxismo também não faz isso, isso é uma espécie de generalização também. Nem Marx propõe essa questão, ele propõe uma série de concepções analíticas que podem implodir, mediante determinadas estratégias, essa espécie de plataforma que é o capitalismo. Mas o situacionismo meio que exacerba isso a partir de um sentido mais, digamos assim, localizado, localizado a partir das próprias ações, inclusive ações cotidianas, que está ligada ao movimento surrealista através da arte, a partir, inclusive, de um certo sentido, que eu acho que é um elemento de chave de leitura interessante, uma espécie de psicogeografia, que é a localização das urbanidades, da própria perspectiva sociológica, que diagnostica as divergências sociais como uma espécie de saber místico que se sobrepõe ao sentido social a partir da própria noção de divisão de classes. E aí, dentro do manifesto situacionista, tem até algumas imagens que são utilizadas como inspiração acerca disso, dessa psicogeografia, que é tentar mapear as divergências sociais, a partir de alguns mapas ou pseudo-fotografias que eles tinham na época da geografia urbana, entender como essas divisões ocorriam dentro do traçado localizado, principalmente ali na França, como é que esses entrelaços se davam no ambiente geográfico e como determinadas análises sociológicas foram certas concepções de verdades sociais, e aí isso se relaciona muito a como as pessoas veem o marxismo como se fosse uma espécie de concepção absolutizante, o diagnóstico que se encerrasse dentro da concepção capitalista, ela fosse capaz, dentro do lugar do intelectual, da sociologia, da sociedade, de dizer uma verdade como uma espécie de voyeur, como uma espécie de... até uma questão que a gente tocou aqui sobre a questão da religião, do processo religioso, o sociólogo é uma espécie de deus ex machina, que observa a sociedade de fora e é capaz de fazer o diagnóstico das divergências sociais, então meio que o situacionismo faz uma paródia dessa questão também, essa é a questão, no sentido de dizer que não é uma mera oposição, como um sentido de negação, é que eles vislumbram também implodir esse lugar do diagnóstico, aquele que faz o diagnóstico da sociedade, mas tentando denotar certas reverberações específicas que são situacionais a partir de ações mais diretas que possam operar, inclusive, em certos ímpetos de sabotagem desse âmbito geográfico que é pré-determinado pelo diagnóstico, do intelectual que diagnostica a sociedade, digamos assim. Então, quando eu digo que não há uma oposição, é como não há uma oposição no sentido mais majoritário, como um sentido de negação, eles também percebem que há uma impossibilidade, digamos assim, de fazer uma destituição completa, mas isso é muito mais operacionalizável do que uma espécie de negação metodológica, é nesse sentido que eu quis dizer. Olha, eu estava aí a tentar escrever. Fred, venha. Câmbio. Eu estou tentando aqui com meus neurônios relacionar com uma noção que foi meio que cunhada por um certo autor francês, a ideia de flâneur. Flâneur. É exatamente isso, Fred. Está totalmente situado com essa questão. Perfeito. Ah, ótimo. Valeu. Então, quem é o autor mesmo da ideia de flâneur? Autor não. Acho que... Se eu não me engano, parece que quem aborda isso é Baudelaire. Eu acho que está relacionado com ele. Eu acho que é ele. Eu acho que é ele. Eu não li nada inteiro de Baudelaire, mas já li muito a situação. E a ideia de flâneur, eu associei à ideia de psicogeografia. Isso tem muito que ver com uma coisa muito presente na administração urbana, que é a ideia de... do peito das janelas quebradas. Já ouviu falar? Já ouviu falar, sim. Você interpreta, digamos, a valorização do metro quadrado de um bairro fica extremamente rebaixada quando você vai editar o bairro e vê que tem muita janela quebrada nele. vai por aí. Isso repercute e se revela muito claramente na política habitacional, imobiliária, de valor do território urbano. Eu acho superlegal, porque faz uma conexão de geografia urbana com psicologia. mas eu nunca aprofundei isso, não. Estou achando ótimo que o Debord aborde dessa forma. Acho que vou conectar algumas idiotas que estão meio isoladas, como departamentos estantes com diferentes leituras. eu gosto de integrar tudo, fazer tudo um tecido único para entender um fenômeno. Fred, valeu? Eu acho ótimo que Eduardo seja um bom leitor de Marx. Eu acho que ele é mais aprofundado do que nós outros todos. O meu primo agradece, o meu primo agradece o elogio, mas o Fred está a pensar o Alberto. Verdade. que o Alberto fez. O Alberto é ele. Então, é um aprofundamento de Marx que eu tentei fazer em vários grupos de estudo e não consegui. Mas ele tem... Ele bebeu corretamente da fonte marxiana para alimentar a filosofia contemporânea dele. Por isso que o Alberto é tão perspicaz na compreensão dos textos. Muito legal. Eu concordo. Eu subscrevo. Subscrevo o Fred desse. Olha, o Alberto, queres comentar já que posto o visado aqui? Eu só agradecer a Fred pela observação. Mas assim, é muito esforço porque eu acho que Marx tem muito a dizer apesar das mistificações e supostos equívocos que Marx cometeu e etc. Mas Marx é um autor que é incontarável independente de você gostar de algo. Exato. É muito seminal, né? Ele deu... Abriu um leque de análises que estava entupido, obstruído antes dele. É muito legal. Eu devo reconhecer. Eu lendo ontem o Hugo Rontrice, coisas assim de caras. Ele escreve tão bem. Às vezes ele escreve umas frases assim, vou confessar, começa a ler a frase que o peixe nunca mais acaba, mas quando ele amarra a coisa fecha. Fecha, né? Sempre. O cara escreveu muito bem. Muito bem. E ele também, as vistas, as vistas dele são tão largas, ele começou a... na parte que eu lia e ele estava a analisar como é como uma sociedade, como é tão diferente de uma sociedade a grega e a capitalista. Porque a grega mitologizava. E ele fica a fazer os paradoxos, mas tudo está dentro daquele contexto, está situado naquele contexto. No capitalismo já não se vê assim. Eu gostei muito da análise e ele está a olhar para objetos muito distantes e com uma lucidez muito massa. eu acho que a grande muralha que separou esses dois momentos históricos, a Grécia Antiga e a contemporaneidade, foi a Idade Média. Mil anos de Idade Média mudou, virou a cabeça do ser humano. É mais, é mais do que isso, mas sim, são mais, não é? Porque são 1500 para alguma coisa assim, não é? Ah. Isso, mas até isso, até isso é uma até isso, é uma abstração. Na prática, de fato, é que se vê bem diferente, as condições, tudo, toda a situação é bem diferente. Eu já potei na tela aí o texto de hoje, não é? O nosso primeiro texto de hoje e eu vou botar agora, voltando ao nosso formato original, nós agora vamos ver o texto em francês e vamos ouvi-lo lido em francês, está bom? E para isso, então, eu vou agora, vou deixar o meu microfone aberto, mas vocês vão ouvir a gravação do Luís através do meu microfone, está bom? E quando o Luís terminar, a gente então começa a nossa ronda de comentário, está bom? Pronto. Então, vou agora ligar a gravação do Luís. O isolamento funda a técnica e o processo técnico o isola o... livro... Pronto. Desculpem, eu não estava a botar no lugar certo. Está agora. Livro econômico fundado sobre o isolamento é uma produção circular do isolamento. Tem que fazer atenção aqui que produção circular do isolamento está em itálico. Temos de dar uma atenção um pouco maior porque ele colocou em itálico. L'isolamento funda a técnica. O processo técnico isola um retorno. O isolamento funda a técnica e o processo técnico o isola como retorno. O isola no sentido contrário. No caso, o processo técnico isola o isolamento. acaba sendo uma espécie de círculo. De l'automobile à la televisão, todos os bien selecionados pelo sistema espetacular são também suas armas para o renforcimento constant de condução de isolamento de, entre guillem, full soltaire. Do automóvel à televisão, todos os bem selecionados estão em itálico, não é essa expressão? Todos os bem selecionados pelo sistema espetacular são também suas armas para o reforço constante das condições de isolamento das, entre aspas, massas solitárias. O espetáculo encontra sempre mais concretamente suas próprias pressuposições. Temos a leitura de Luiz e temos a tradução dele. como temos vindo a fazer, a gente agora lê em português e eu vou pedir, claro, Alberto, é um pedido mesmo, podes ler em português, se der, claro. Massa, câmbio. O sistema econômico fundado no isolamento é uma produção circular do isolamento. O isolamento fundamenta a técnica reciprocamente. O processo técnico isola. Do automóvel à televisão, todos os bens selecionados pelo sistema espetacular são também suas armas para o reforço constante das condições de isolamento nas multidões solitárias. O espetáculo encontra sempre mais e de modo mais concreto suas próprias pressuposições. Oh Alberto, olha, valeu, eu vou responder aqui ao Igor, acho que perguntou, mas ele não já traduziu? Sim, 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 ele traduziu, mas a nossa prática é, nós lemos período a período, francês, tradução, e depois para fazer sentido do todo, do todo o parágrafo, neste caso a tese, a gente lê toda de enfiada em português. Dei essa razão. E isso permite que a gente, abre então o nosso espaço de, agora comentário, eu tenho, eu tenho já preparado esta tese e eu, como ela já monta as peças de maneira diferente, eu pensei, pensei agora, eu partilho com vocês porque assim é tipo o meu comentário é esse, eu, essa foi a forma como eu organizei. Então, lendo dela, tese 28, o espetáculo reforça as condições alienantes da sociedade alienada. O espetáculo tem suas armas para o reforço constante das condições de isolamento das multidões solitárias. Essas suas armas são todos os bens, todos os bens selecionados pelo sistema espetacular. Exemplo desses bens selecionados incluem coisas que vão do automóvel à televisão. As multidões solitárias são fruto de um sistema econômico fundado no isolamento. Por estar fundado no isolamento, esse sistema é uma produção circular do isolamento. Esquematicamente, nesta produção circular, enquanto o isolamento alicerça a técnica, o processo técnico isola de volta. O espetáculo encontra sempre os seus próprios pressupostos de cada vez mais concreta. documentários. Eu vejo que é um feedback positivo, não é? É uma coisa que se reforça a si mesmo. Sim, verdade, verdade, sim. É um processo de reforço, sim. E que se reifica. E se reifica. E se reifica. E se É um processo de reforço que se reifica. e com isso dá mais reforço. E cada vez ele vai ganhando uma forma mais concreta. Nós estamos a viver o mundo espetacular. É uma frase muito bonita, estamos vivendo o mundo espetacular, que é literalmente verdade. Aí termina, digamos assim, numa linguagem que eu aprendi bem, muito antigamente, a forma suplanta o conteúdo, não é? sim, ajuda, sim, sim. Bate, bate com o engenho, não é? É, suplanta o conteúdo, sim. Eu estou só na dúvida, porque, não sei, acho que, será que o espetáculo tem conteúdo? É só isto, Fred, porque eu entendia assim, da perspectiva do espetáculo, o espetáculo não tem conteúdo. O espetáculo é a forma, e aí você tira, você encobre a forma, você encobre o conteúdo com uma forma tão espetacular que você fica cego ao âmago, à essência. Sim. A cegueira à essência, entende? É aí que eu quero chegar. Quer dizer, a gente se torna filósofo, porque a gente está em busca de alguma essência por trás dessa fachada espetacular. Sim, é uma boa maneira de pôr, Fred, gostei muito. E temos aí o Igor, que é um especialista nisso, no que toca a retórica, não é? Ele é um especialista nisso. Alberto, bora, vai-te embora. Alva-me de mim. Aproveitando esse contexto aí que o Fred acabou de citar, de buscar esse fundamento por estar atrás do espetáculo, e aí eu vou trazer a questão do Flaner, como é que aparece no nosso acertacionismo, apesar de ter essa inspiração, os situacionistas, e aí não só o Debord, vão retrabalhar essa ideia do Flaner dentro da concepção de deriva, que está muito ligado a uma contestação daquele olhar sociológico, metodológico, sobre identificar o fundamento dessas divergências, já a partir de uma perspectiva que se relaciona com o diagnóstico psicogreográfico, que os situacionistas desejam observar e sabotar no sentido, digamos assim, insensivo. Então, eles ainda, apesar de ter essa aproximação com a questão do Flaner, inspirado pela perspectiva bordelariana, eles vão dizer que ainda essa questão do Flaner está muito inserida dentro de uma perspectiva moderna, ligada a essa exacerbação da perspectiva técnica que ele está citando aqui ainda, do olhar do... de um certo olhar controlador sobre a realidade, de certa forma, um certo olhar que olha com um certo ar de soberba pela inserção social, dentro de um sentido privilegiado, aristocrático. Então, eles vão substituir, apesar de haver uma inspiração e uma relação à ideia do Flaner, pela ideia da deriva. O Debon escreve até um artigo sobre isso, sobre a questão da deriva em detrimento da noção de Flaner, que a deriva é muito mais essa inserção prática dentro de um sentido não exatamente fundacionista, que não busca de alguma forma fazer o diagnóstico, fazer uma espécie de revelação sobre a perspectiva da, digamos assim, desse processo de solidificação dos aspectos formais, mas visa, de certa maneira, de reverberar uma prática diferenciada dentro de determinadas situações concretas, uma espécie de deslocamento concreto, de fato, a partir dessa espécie de contestação situada, situada a partir das determinadas práticas baseadas no surrealismo, de uma inspiração na perspectiva hegeliana, visando sempre essa concretude situada dentro desse aspecto psicogeográfico. A minha tela não está mostrando a opção de levantar a mão, não estou conseguindo essa tela. Entre, Fred. É, entre. Pode falar. Pode falar. Entrando. Ah, eu estou fazendo uma conexão, espero se eu consigo. a ideia de Flamé, de Eliana, de Oguilher. Sim, é que a me deu a ideia de que a antropologia do tempo das grandes navegações, aliás, isso parece ter sido a semente ou o estopim que deu origem à disciplina da antropologia, foi, na verdade, sim, estou conectando também com um sertão que foi chamado Tio Lan, que fundou um método de pesquisa chamado Pesquisa-Ação. Você, ao mesmo tempo que você pesquisa, você interfere. Eu não sei que grau de conexão tem aí, mas vai ter que você, na antropologia original, quando descobriram que existem milhares de etnias pelo mundo afora, o único objetivo era controlar aquelas etnias coexistentes e reduzir ao mínimo possível, fazer com que algumas etnias se associassem, se tornassem sócias ou comparsas no crime de abrir para a invasão do... Fred, é só um pedido do Igor, o som está baixo, se o Fred puder falar mais perto do celular. Eu estava com o celular na posição errada. Pronto, agora está bom. Para mim, sim. Igor, está bom para ti? Então, o europeu chegou nas Américas e na África, assim como na Índia e no Extremo Oriente, e sempre tentando entender as diferentes etnias e culturas, as duas coisas se entrelaçam, entender as diferentes culturas como quem assiste, como quem vê uma vitrine, e buscando controlá-las para que essas etnias não mantenham a identidade plena e você tenha o caminho aberto para invadir e dominar. Está dizendo? Quer dizer, a origem da antropologia como disciplina é de uma feiura estanteante. depois ela foi se refinando, se tornando mais científica e passou-se a ver a noção de diversidade cultural com validade horizontal. Todas as culturas são válidas, sei lá. É bom que existam muitas culturas, mas originalmente você queria apenas subjugar as culturas não europeias. Eu estou aqui no século XV, visualizando o século XV. Estão ouvindo? Estou, estou sim, Fred, só que como estou escrevendo. E sim, o Fred estava a dizer, da perspectiva dos descobridores, não é? O estudo das outras culturas não tinha outro objetivo se não invadir e dominar. É, exato. Portanto, controlado. aliás, um exemplo assustador foi o general alemão que invadiu a Namíbia e tentou extinguir por completo toda a população negra original. Não conseguiu, aí ficou minimizando a expressão dessa cultura original e você vê a cultura da Namíbia está muito conectada, aqui está, baixou o caboclo Fred Antropolo, sabe? Está muito conectada à origem do homem, porque uma das primeiras etnias sobreviventes foi justamente os mosquímanos no deserto de Kalahari que pegavam três países atualmente nas fronteiras atuais. A Namíbia, Botswana e Átrica do Sul. Então, foi nesse deserto de Kalahari que surgiu inclusive a fala. Tudo indica que a fala foi inventada ali pelos mosquinhos no deserto de Kalahari. Falando sério, estou dizendo assim, está muito superficial, mas estou baseado em um bocado de leitura e palestras e debates que eu assisti de antropologia quando eu me considerava um antropólogo, eu pretendia, tinha o sonho de me tornar um antropólogo. Mas a antropologia tem raízes horríveis, raízes somente na obsessão por implantar a coroa, assim como quem chega na lua e põe a bandeira dos Estados Unidos. não tinha nenhuma intenção de realmente entender e beber da fonte das outras culturas. Isso veio depois no refinamento ao longo dos séculos seguintes, porque no 15, 16, era desse jeito. Valeu, Fred, é muito legal. E o Fred, voltando ao texto do Debord, o espetáculo encontra sempre seus próprios pressupostos de forma cada vez mais concreta, vai reificando os seus sucessos. É, exato. E assim, vai fazendo sombra a qualquer coisa pré-existente, que é muito mais essência, muito mais core, âmago, e você põe uma máscara em cima e consagra essa máscara, e não o que pré-existia. Boa. Essa foi uma boa leitura, Fred. Gostei. Massa. Alguém quer comentar? Oi, Eduardo, tu ficas dores. Deve haver aqui coisas que o Eduardo deve estar a achar massa. Pensar. Até tem, cara. Até tem coisas que eu estou pensando mesmo sobre esse texto aí. E tem a ver com esse texto e com o anterior, na tese 27. Essa é a 28, né? Essa é a 28, isso. Que é justamente essa questão do isolamento aí, que os produtos realmente, os produtos do sistema, eles realmente isolam a gente, né? De falar aí do carro até a televisão e tal. E eu acho interessante porque faz sentido com o texto anterior, né? Pegando aqui o texto anterior e pegando uma coisa que o Alberto falou uma vez, que também fez muito sentido para mim, que é como se a gente fosse um monte de peça dentro desse sistema e algumas profissões que são glorificadas como os médicos e os psicólogos e tudo, eles são como que fossem mecânicos, que quando a peça dá defeito, a gente tem que botar a máquina para funcionar todo vapor e acaba que os parafusos começam a saltar. E aí, quem vai colocar isso no lugar são essas profissões que estão aí aparando as arestas, né? Do que já está todo roto por conta do funcionamento. E é interessante que eu tive experiências com médicos, eu não sei se vocês têm experiências similares, não todas, mas uma grande parte, quando eles vão atender a gente, eles realmente tratam a gente como se a gente fosse um a um objeto, né? Não olham bem para a gente e escutam o que a gente está falando como queixa, anotam e passam uma medicação qualquer. Como que vai lubrificar uma peça para poder ela continuar no sistema? A sensação que eu tenho é essa mesmo, é de... favorece um isolamento grande esse sistema realmente e também acaba que a gente se torna peça, só mais uma peça aí a ser apertada quando está folgada e recolocada de novo na máquina para a máquina continuar funcionando. Olha, eu gostei muito do que tu disseste. Esse é o teu exemplo final e da... Nós peças, os médicos, máquinas e isso bem demonstrado na experiência que parece ser recorrente dos médicos atenderem, estarem a atender as pessoas de forma bem indiferente. A coisa fica bem... fica uma visão bem estéril. Não é? foi isso que passaste, não é, Eduardo? É... é como se o... o sistema ele consegue criar até profissões para poder manter ele funcionando. Essas profissões assim que estão na... digamos assim no limite, né? Quando a gente já não aguenta mais a gente vai a um médico, vai a um psicólogo, um psiquiatra e o próprio sistema cria meios de consertar você para você voltar, né? Você não pode nem enlouquecer. Nesse sistema você não tem nem o direito de enlouquecer e de sair dele, né? Você... assim, né? Vou falar uma coisa aqui que parece... é... sem moralismo. Eu vou falar agora deixando a moral de lado. Mas você vai pesquisar qualquer coisa agora no Google, aí você vai pesquisar sobre o Dia Internacional do Suicídio ou alguém que se suicidou. Se você escrever a palavra suicídio no Google, a primeira coisa que aparece é um telefone para você ligar, para você pedir ajuda. Porque é como se você estivesse pesquisando maneiras de se matar. Se você coloca a palavra suicídio no Google, aparece logo um telefone. Ou seja, você não consegue sair do sistema nem se matando. Eles fazem de tudo para você ficar. Acabaste de escrever a Matrix. O Lauro do Filho também, não é? Eduardo, peguei bem. Porque tem um pouco assim esse cenário bem estéreo, super controlador. O cara agora já não pode sequer ficar louco. O cara não pode sequer decidir fim. Tudo tem um fim, este é o fim para mim. Isso não pode, não pode decidir. Não. Então, peguei direito, Eduardo. Sim, sim, sim. Massa. Igor, bora. Boa noite. Vamos lá. Não, tipo, certo, tudo bem que isso faz sentido, de certa forma. Mas vamos ter um pouco de calma, sim, porque a gente pode cair numa visão até conspiracionista, na verdade. Sabe? Entende o que eu estou querendo dizer? Porra. Tipo, tudo bem que faz sentido pensar no médico como um instrumento do sistema de manutenção do seu funcionamento. mas será que o médico também não pode ser uma coisa boa também? Entende? Tipo, você vai mesmo você vai mesmo olhar o suicídio como um escape do sistema ao invés de um real problema de saúde. Saca? você pode ver isso da forma você pode ver isso de uma forma sociológica, né? Ou seja, tomando a sociedade como ela se organiza como um todo, mas eu acho que tem outras formas de ver isso e se você esquecer acaba sendo problemático, né? Câmbio. Eduardo, bora falar contigo. Ah, não, cara, é porque quando eu estou aqui analisando o Deboa, eu tento ver da forma mais crítica e realmente eu sou um pouco pessimista, mas eu não sou apologista ao suicídio, não, pelo contrário, né? eu evito ao máximo que pessoas pensem nisso, eu até trabalho contra o suicídio, né? Mas o que eu quis dizer é que o sistema, ele provoca determinado surgimento de determinadas anomalias, né? que não é visto em outros tipos de sociedade não capitalistas e como a tentativa de suicídio, a depressão, a bipolaridade, a esquizofrenia e essas anomalias que só surgem nesse sistema, elas não são consideradas produtos desse sistema, elas são inclusive tratadas por ele, mas nunca o sistema é questionado, era mais isso que eu estava falando, era mais a fundo que eu estava querendo ir, tá ligado? Então Eduardo, deixa só eu checar aqui, tu estás então a falar num modo mais existencial? Como assim existencial? Do que tu estavas a dizer, tu és um pouco pessimista e tu próprio trabalhas no sistema deste teu próprio exemplo, que tu tens o teu emprego era precisamente ficar a trabalhar do lado da saúde? Isso. Mas tu disseste que a minha análise foi mais profunda? É, foi porque eu digo que foi no sentido de dizer o seguinte, que há determinados problemas, né, eu digo assim, deixa eu tentar, eu não sei se eu me expressei mal talvez, porque deixa-me ver, é melhor deixar o pessoal falar e depois eu falo, deixa eu ver o que eles entenderam, é melhor, porque eles já levantaram aí a mão, aí eles devem estar querendo fazer talvez uma tréplica aí, o Igor e o Alberto vai falar alguma coisa, porque realmente eu me perdi, é melhor. de boa, de boa, de boa, tudo aqui é de boa, como estava inscrito antes o Alberto, eu vou passar ao Alberto, agora Alberto. Então, eu acho que a questão passa sempre por uma perspectiva de análise institucional e eu acho que a questão do citossodismo, ela, ela não recai, e aí justamente a questão que eu faço, o ponto que eu faço questão de ressaltar, né, de que não é uma simples negação, uma simples negatividade, do sistema vigente, etc., e o citossodismo visa operacionalizar dentro do sistema do jeito que ele é, independentemente do, 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 você considerá-lo adequado ou inadequado. Aí, repito mais uma vez, não é uma questão de salvaguardar o capitalismo ou demonizar, né, o capitalismo ou a produção das subjetividades de maneira intersubjetiva dentro de uma concepção plataformizada que muito dificilmente até você morrer, você não vai conseguir mudar essa espécie de relação institucional que implica diretamente na produção de certas concepções de subjetividade, sim, nas formas de atividades profissionais dentro desse sistema, sim. Agora, isso não quer dizer que essas profissões ou essas atividades sejam completamente, digamos assim, descartáveis, não é o caso, mas é entender como a produção dessas institucionalidades e desses aspectos que às vezes se tornam, majoritariamente, na verdade, se tornam paliativos, eles servem a uma exacerbação simbólica e uma manutenção das próprias institucionalidades e quanto status qual dentro desse contexto social institucional. Então, aí é uma questão que acho que foi o Eduardo que ressaltou, não é uma questão de você se posicionar resumidamente para o lugar do profissional ou da atividade profissional ou meramente de uma concepção subjetiva. É enxergar a subjetividade circunscrita dentro desse processo social em sentido amplo e como isso retroalimenta desde sempre os processos civilizatórios, independentemente dos contextos, sejam capitalistas ou não, dentro de uma certa produção de subjetividade ligada ao processo social, objetivo social dentro de uma determinada cultura que implica diretamente em formas de produzir essas subjetividades, essas individualidades e essas sociabilidades. Então, dentro do capitalismo não seria diferente. Dentro dessas atividades plataformizadas, dentro disso que o Debora está diagnosticando como espetáculo, que é um sintoma dessa sociedade capitalista, por que seria diferente dessa questão implicada dentro da produção dessas subjetividades? Até onde eu sei, nunca foi de outra forma. a sociabilidade nunca deixou de influenciar na produção das individualidades, que é algo que o Deleuze chama de esseidade, o Jung chama de individuação. Há uma certa composição subjetiva desse sentido social que estimula e reintegra dentro de um processo de produção maquínica da sociabilidade e as atividades profissionais não estariam fora disso. A antropologia, como o Fred citou, ela não poderia de alguma forma estar alinhada com os pressupostos da sua época de surgimento. Lógico que atualmente a gente enfrenta um movimento epistemológico bastante crítico referente a isso, mas que ainda mantém determinados resquícios, digamos, de alguma maneira colonizadores da epistemologia que ainda reverberam em certos aspectos. Então, só para ressaltar, o situacionismo ele tenta vislumbrar como é que você pode produzir uma espécie de infuncionalidade dessa simples subserviência da subjetividade ao contexto plataformizador e sentido amplo. Não através de uma negação, não através meramente de uma negatividade da plataforma estabelecida que está sendo criticada, mas de uma possibilidade de criar realidades concretas a partir de um certo sentido de sabotagem que causa uma infuncionalidade, inclusive, a partir da perspectiva da negação do sistema, não assumir o lugar do proletário contestador. Isso também, de certa maneira, é produzir uma espécie de concepção paliativa que reinsere você dentro de uma lógica de negação que só plataformiza. Então, é ter a possibilidade dentro desse sistema de criar possibilidades realmente de alguma forma que sejam potencializadores através dessas infuncionalidades situadas. Enfim, ainda eu acho que falta a questão da análise institucional. se fala muito de analisar o indivíduo, a concepção individual, mas as instituições enquanto objetividade social nunca estão passíveis de serem questionadas. Sempre se joga a responsabilidade exclusivamente para o indivíduo, mas a gente esquece que o indivíduo está inserido nessa espécie de estratificação da sociabilidade, das profissões e das relações sociais individuais. Enfim, é isso. Alberto, valeu, eu fui fazendo o put com o bate-papo, depois o bate-papo é o texto. Olha, Igor. Cara, eu estou com extrema dificuldade de seguir esse grupo. Não somente pela, não somente pela, pelo horário, né, mas toda vez que eu venho aqui eu me deparo com um jargão extremamente rebuscado e assim, está impenetrável para mim esse vernáculo, saca? Eu acho que vocês não se dão conta porque vocês já estão vocês já estão adaptados ou acostumados com isso. Mas, vocês estão falando de um jeito muito difícil, cara. Ela é especialista em retórica. Não, é sério, tipo, não, não sou Eu, 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 vocês estão falando de um jeito difícil, está difícil de entender, entendeu? Estou burro. Agora, deixa eu, deixa eu fazer a pergunta que eu ia... Vista o bate-papo, vista o bate-papo, eu tentei, eu tentei traduzir para mim. Eu tentei traduzir ali, ajuda bastante. Pronto. Deixa eu, deixa eu fazer a pergunta que eu ia fazer lá para o Eduardo, que eu acho que, que é a pergunta que, que não quer calar, né, a pergunta que importa aqui, nessa discussão. Certo, eu entendi mais ou menos o que tu quer falar, Eduardo. A pergunta que eu quis fazer, talvez fosse, qual é a fronteira desse sistema? é um sistema que engloba tudo, assim, tudo e tudo, tudo, tudo? Ou, digamos assim, a filosofia, pelo menos, estaria fora dela? Não é a universidade, mas a filosofia, isso, seja lá o que for. A pergunta é essa, não é, não tem resposta, não. Cama. Ah, queres? Sim, cara, eu acho que, justamente, é, a filosofia, é um dos lugares que eu vejo que, que a gente, é, assim, consegue, sai, passar do limite do sistema, né, a gente, a gente consegue transpor esse sistema, justamente, na filosofia. É tanto que, aqui nesse grupo, eu me vejo à vontade para falar mesmo tudo que me vem na cabeça. Falei aquela questão do suicídio mesmo, e até ainda, é, levantei assim, dizendo, sem levar a moral em consideração, que já, eu já falei isso, porque eu nunca tinha te visto no grupo, porque acho que o pessoal que já está acostumado que eu falo as coisas assim, já, sem nem colocar nenhuma, nem nada. Não, eu não estou incomodado com isso, não, tipo, não estou dizendo, mas eu só estou, tipo, querendo saber, porque, tipo, você, você ter falado, aquela história do médico, é você colocar o médico dentro do sistema, aí eu pergunto, então qual é a fronteira do sistema? Entendeu? Aí eu pergunto, a filosofia está dentro? Aí você diz, não, então eu repergunto de novo, qual é a fronteira do sistema? Entendeu? O que é que o sistema é? Ah, ok, deixa eu ver se eu consigo responder essa tua pergunta de acordo com o que eu acho, né, velho? Bom, eu acho que a filosofia está sim nessa fronteira, porque ela, a partir do momento que ela questiona tudo, ela questiona até a si mesma, né, então eu acho que a fronteira estaria nesse sistema, ou, a filosofia seria mesmo o que rompeu com as fronteiras mesmo, mas a gente pode olhar como se fosse de cima, como se fosse um formigueiro, como se fosse uma versão mais ampliada da coisa, isso eu acho, por isso que eu gosto desse grupo, né, ao mesmo tempo eu não consigo ver como sair, tá ligado? Eu não consigo ver de forma alguma, a não ser esperar mesmo até o fim morrer, esperar a morte, eu não vejo outra saída não, pô, depois que você está dentro desse sistema, que você é criado conceitualmente, aprendendo um monte de coisa, todas as crenças que você é submetido a tudo isso, quando você cresce, você não consegue, é aquele ditado que a galera diz, depois que você vê, você não consegue desver, aí você fica preso, sua cabeça fica cheia de conceito e você já não consegue mais sair dessa sociedade do espetáculo, não, você já está entranhado, você pode até debater sobre ela, como a gente está fazendo aqui, fazer uma crítica severa sobre ela, mas a gente não consegue voltar a viver como caçador-coletor mais, não consegue sair dessa ilusão, dessa espécie de hipnose coletiva que a gente vive, não. Olha, Eduardo, eu fui botando em texto, não sei se consegues ver o bate-papo, porque se der, depois podes checar, mas então, tu não vês saída? Ok, a filosofia está lá, permite ver, analisar, mas, pá, eu não vejo saída. entendi direito, Eduardo, o que tu disseste? É, cara, entendeu. Mas, eu vi hoje um, madrugada, eu estou até com dificuldade de falar e de saber colocar as palavras, porque eu estou com muito sono, porque eu trabalhei a madrugada, e aí eu estava vendo um vídeo na madrugada, de um povo, que ele vive, há 60 mil anos, numa ilha isolada, e ninguém consegue acessar essa galera, e eles, quando chegam lá, eles metem lança e tal, e eles matam mesmo a galera, quase derrubavam um helicóptero, é um pessoal bem arredio lá, essa galera ali, eles se negam a aceitar o espetáculo, só essa galera aí, só essa, mais ninguém, o resto já está fudido, pronto, olha isso. O exemplo foi bom, estou me rindo, porque o exemplo foi bom, Eduardo, gostei, ainda tens energia, apesar da madrugada, poxa, ainda tens energia para rir, boa, valeu, Eduardo, olha, eu pego nisto, pego nisto que o Eduardo acabou de dizer, esse exemplo que o Eduardo agora trouxe, e vocês, querem comentar algo mais? Bem, tem muita coisa, Eduardo, eu podia, eu já sei que, eu já sei, eu tenho vindo a aprender que, não, isto não é, eu não lhe vou fazer prescrições, que isso, se eu não sei para mim, porque é que eu vou fazer para ele, então, não, não vou fazer isso, mas, o que eu posso fazer é, devolver, olha, o que é cara? Devolver, olha, eu devolvo para ti assim, é legal que tu botas a filosofia na fronteira, para mim é, para mim é, é enough, é basta, é quanto basta, para efeitos do que a gente está a fazer aqui, é o que basta, porque se a tua posição for, não é, imagina, o Alberto, o Fred, o não ter saída, o não ter saída, é de fato, Eduardo, confesso, uma estratégia possível, o suicídio no início do encontro botámos o Camus olha Igor fui publicitar a tua ideia ao Eduardo e botei lá o Camus o suicídio é o verdadeiro problema da filosofia eu vou passar a palavra ao Igor se a filosofia está fora do sistema aí tu mencionou alguma coisa como não, porque ela critica não sei o que lá mas é a crítica que faz sair do sistema mas aí depois tu diz não, não está fora, fora, fora está na fronteira e aí a pergunta é tipo, o que é que faz da filosofia fora do sistema e se coisas parecidas com a filosofia não estariam ou perto ou fora do sistema nesse nessa periferia assim eu acho que assim, na real real, real, real o que é que eu essa questão dentro, fora, no meio do lado, do outro essa essa alegoria geográfica acho que às vezes ela é levada muito a sério entende? no sentido de que nem sempre as coisas se dão nessa gradação constante tem uma coisa mais intensa e aí logo em seguida uma coisa um pouco menos intensa e logo em seguida uma coisa um pouco menos intensa até sair da fronteira do negócio entendeu? então acho que a interpretação que a gente está tendo é essa e aí o que eu estou perguntando é tá bom, mas qual o critério que você está tomando? Câmbio Igor eu estava como estou escrevendo ainda ainda estou escrevendo não, não essa é a gradação é uma gradação que está sendo tomada em conta não é sem gradação ok, então deixa-me corrigir gradação significa grau, né tomar o grau das coisas ok eu vou fazer eu vou refazer valeu essa tipo tu tens a dizer mas é a de ser essa gradação seria assim? em vez de sem é essa a gravação a gradação é essa a gradação constante eu quis dizer assim como se fosse linear que existem outros tipos de gradações entendem? tipo em cada função cada vamos lá matemática cada superfície tem uma gradação diferente ou seja uma inclinação na na base da superfície diferente tipo vai ter uma que vai ser uma uma montanha e a outra que vai ser um cone e a montanha e o cone ela tem ela tem características extremamente diferentes tá entendendo? isso é a gradação é o tipo da gradação pronto depois peguei e agora eu gostei da tua eu gostei dessa tua descrição legal alguém quer responder o Alberto estava inscrito o Alberto o Alberto estava mas eu não sei se ele vai falar porque ele baixou a mão mas eu esperaria ele responder se ele vai ou não falando se eu falar então eu diria assim rapidamente que essa questão das gradações ela está necessariamente ligada com o que Debor está tentando explicitar enquanto limite porque não é o lugar da filosofia como salvação do sistema e etc na verdade é muito pelo contrário desse sentido porque por exemplo tem uma piada que o Zizek utiliza para tentar explicitar a questão da ideologia que a ideologia está permeada em todos os lugares seja você pró-sistema antissistema ou meio-sistema ou seja lá o que for no sentido de dizer o seguinte ele usa um exemplo de um cara que pensava que era um grão de milho e aí ele vai ser internado no hospital psiquiátrico e etc e aí terminam convencendo que ele não é um grão de milho aí eu saio do hospital ele chega lá e aí vem uma galinha e corre voltando de volta para o hospital aí o médico pergunta ele assim os médicos os enfermeiros do local perguntam ele assim olha você não já estava curado você não já sabe agora que você não é um grão de milho aí o cara responde eu sei mas será que a galinha sabe o que é que eu quero dizer com isso o que é que eu quero dizer com isso não importa o que você acredite cara você pode acreditar no sistema você pode não acreditar no sistema você pode acreditar que a filosofia ela é tem um poder subversivo ou não você vai estar submetido ao que a maioria dentro de um contexto social interpreta enquanto normatividade você vai sofrer as consequências disso independentemente da posição que você assola no sentido de que você pode fazer escolhas é óbvio que você não está completamente limitado mas você vai ter que assumir determinadas consequências das suas escolhas enquanto inserção ou não dentro desse processo de normatividade e aí pouco interessa a gradação onde você está inserido enquanto contestação mas existe uma uma série de plataformas e consequências e concepções afetivas dentro do sentido social ao qual você vai estar submetido educacionalmente institucionalmente psicologicamente psicosocialmente essa questão então o desafio do Debora aqui é tentar explicitar como dentro de um sentido situado você pode produzir zonas autônomas de atuação que assumam essas consequências levando materialmente ao limite independente de filosofia de teoria de concepção intelectual ele está contestando isso inclusive no lugar do quando ele opõe a questão do geografismo como diagnóstico aporte para a questão dos sociólogos como esses que olham de fora como o voyeres da sociedade ele está criticando justamente isso o lugar do diagnóstico crítico dessa sociabilidade desse diagnóstico da sociabilidade que se torna impossível também enquanto execuível materialmente Oh Alberto então espera aí deixa-me ajuda-me eu preciso de ajuda ajuda-me a fazer sentido agora no caso do Borre ele te pega no espetáculo pronto e sim o espetáculo pode ser desdobrado em todas essas coisas verdade no espetáculo aqui vamos ver neste desmontar da máquina aqui a gente está a ver as peças de uma máquina que tem uma certa forma de funcionar e essa forma de funcionar é de reificar já os seus bens fetichizados que constituem não constituem o próprio ato de espetacularizar a gente vê isso na prática o celular o celular deixa-me um bom exemplo tem na mão olha bem-vindo Felipe bem-vindo nós temos o celular na mão e para onde é que todo mundo está a olhar já pode ter acontecido a vocês a mim já me aconteceu se eu tiver a dirigir e eu tiver com o celular perto e eu boto os olhos no celular quando eu olho para a frente eu apanho um susto mediante a velocidade a que eu for eu estou num lugar já diferente então pronto eu passo essa ressalva aqui eu gostava de contribuir com uma outra visão a do epicurismo que tem vindo a ser não é tem vindo a ser o meu objeto de dissertação e o e aquele pegando lá naquele naquele algoritmo hedonista o algoritmo hedonista a gente a gente percebe que tudo bem a gente está inserido num sistema nós somos condicionados pelo sistema verdade mas vendo de perspectiva dos nossos desejos e das nossas necessidades nós não precisamos assim de tanta coisa sim o espetáculo o cara precisa sempre de um novo relógio mas quando vejo eu vejo o relógio no espetáculo eu vejo para quê? eu lá sabia da merda do relógio eu tenho sol eu me guio pelas horas do sol por exemplo então faz-me rir por isso porque porque às vezes parece que que não sei deixa acreditamos tanto numa crença que depois ficamos totalmente desligados daquilo que de fato precisamos precisamos todos separados todos alienados fragmentados e unidos por um espetáculo mantém todo o mundo todo o mundo é proletário ah sim olha a padeira e tudo funciona faz-me rir mas o jeito epicurista de rir é esse a gente não precisa de muito e quem não precisa de muito é auto-sanciona não é quem então é auto-suficiente não é então ele essa sua auto-suficiência lhe garante e o cara olha e vê é esta gente está muito acelerada cá estão a acreditar que é mesmo diário as nossas necessidades são diárias do tipo não não são não é os que de fato sustentam o nosso próprio sistema o nosso corpo pronto eu 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 paro aqui quem é que se inscreveu primeiro para falar o Eduardo Eduardo para cara eu fiquei pensando aí nessa pergunta do Igor ele falou da gradação depois que eu terminei de falar antes dele falar da gradação eu tinha pensado em uma coisa eu disse acho que esse exemplo que eu dei não foi muito muito bom não esse negócio da fronteira do limite e aí eu estava pensando vou pegar o exemplo ainda o exemplo da ilha dos caras lá da daquele povo que se isolou na ilha 60 mil anos lá e e nem sequer desenvolveram agricultura eles são pescadores e nem fogo eles ainda dominaram eles comem tudo cru e aí estava estava falando que agora em 2018 um cara é proibido chegar a 5 quilômetros dessa ilha porque além de ser perigoso você corre perigo de vida você pode também levar doenças para esse povo que não tem imunidade né e aí um cara um americano decidiu dar uma de missionário e foi lá levar a palavra de Jesus esse cara chegou lá pagou uns pescadores para chegar de forma ilegal nessa ilha e aí ele foi numa jangadinha adentrou na ilha lá com a bíblia e tal e começou a pregar e esse cara foi atingido por centenas de flechas imediatamente na hora naquele momento ali que eu vi os caras dizendo isso eu vi esse povo como herói esses caras são heróis os caras conseguiram derrubar o espetáculo na hora que ele estava chegando ali num momento não deu nem tempo dele de pronunciar nada a galera meteu flecha acabou calou meteu flecha os caras são heróis bicho aí bom pegando esse exemplo né pra dizer uma coisa que o Igor falou da gradação aí eu tava pensando agora com as novas descobertas da ciência né da cosmologia que é estudo macro e a física quântica que estuda o micro eu tava pensando que a gente que é intermediário entre o macro e o micro é só um aglomerado de molécula de alinhamento de quark e essas coisas todas talvez a gente aqui discutindo filosofia a gente seja tão inútil e irrisório quanto aquele missionário que foi lá tentar falar com aquele povo e eu fico pensando véi eu acabei de me aprofundar mas ainda no niilismo obrigado a Igor valeu é foda bicho agora eu fiquei pensando nisso eu acho que de certa forma o que importa no fim das contas é que eu acho muito interessante estar aqui gosto pra caralho e me dá algum sentido ainda pra continuar só isso eu acho que é mais uma coisa afetiva mesmo do que racionalizar a filosofia como uma salvação do sistema que não vejo como dessa forma não vejo dessa forma não ou seja segundo o próprio que você estava falando a filosofia é tão manutenção do sistema quanto o médico que está apertando um negócio aqui isso aqui é medicina pra gente então mas de uma perspectiva de manutenção do sistema é isso que eu estou entendendo olha aí eu gostei dessa eu gostei do do que o Igor acabou de dizer eu gostava de responder logo quando o assunto começa a ser quando o assunto é a filosofia enquanto filosofia eu quero logo falar a maior parte das vezes não tenho nada para dizer mas eu quero me inscrever para falar então se eu tenho andado a vir todos estes anos a fazer alguma coisa eu espero com a minha prática poder falar alguma alguma coisa sobre essa coisa pronto eu me inscrevi mas não sei bem o que é que vou falar da filosofia talvez filosofia é realmente um objeto muito difícil de qualificar muito muito difícil primeiro porque íamos dizer é a própria filosofia que vai qualificar logo começou logo e ia bagunça dentro do texto do Deborre de lógica espetacular qual o lugar da filosofia no que se está a passar é apenas espetacular fazer isso que o verbo espetacular ela vai espetacular vai fazer um espetáculo qualquer ou é outra coisa qualquer hum o Igor já acho que vocês chamam o que vocês chamam de sistema eu entendo outras coisas quero te explicar o Igor isto é tentativa ninguém ninguém aqui tem o dicionário e não bora bora não não é que eu vou dizer o que é sistema não mas é que tipo sistema 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 está entendendo e tipo eu poderia substituir por outra palavra sei lá existência existência não não estou propondo uma palavra nova não mas eu estou dizendo que não dá conta de explicar o que pretende explicar pelo menos para mim sim acho que sim mas chegando tarde e aí tipo eu não estou familiarizado com o jargão olha uma coisa que eu posso dizer e as coisas estão todas amarradas até aí o fim do deborro foi o suicídio eu não posso eu não posso deliberar sobre o que se passou só posso saber do suicídio foi com uma bala um tiro e dizem as pessoas mais próximas que tinham muito a ver com o que ele fez e a forma como foi recebido e da forma como isso foi tudo pervertido e nada mudou em certa maneira o fato dele ter se visto a si próprio na sua crítica transformado num espetáculo que ele critica olha estou a imputar talvez no suicídio eu só posso saber mas eu ao ler o deborro eu tenho pelo menos isso presente em mim porque eu gosto de ver da maneira como ele vai separando as peças eu não estou a comprar nenhuma tese eu não vim ao mercado para comprar nenhuma tese daí a gente chama isso é o termo do Jorge é engenharia reversa mas o cara depois quiser olha tem a máquina a máquina tem este funcionamento o que fazes com a máquina é o que tu quiseres fazer mas a máquina em si pode só ser isso máquina automatismo qualquer faz sentido eu vou verificar as horas porque se tem poder olhar já nem sei são agora já isto é em Recife já são 8 e 41 isto é até às 9 eu proponho querem ler a próxima retomamos tudo deve bem os 20 minutos devem dar pronto pelo menos temos esse limite pode ser valeu Alberto pelo retorno é muito útil poder ter o retorno Eduardo pode ser o que cara repete aí por favor vamos ler a seguinte bora bora massa pronto valeu Eduardo Igor se puderes bota aí no bate-papo também está massa mas então imagino que tu também imagino vou adivinhar mas adivinhar é só isso estou a tentar um guess e agora uma duas três pronto então vou botar o teste e agora vamos isto também é engraçado de fazer então eu agora vou botar a próxima gravação do Luís lendo a tese 29 só abrir o leitor vou botar para vocês livro a sociedade do espectáculo tese 29 eu vou traduzir todo o trabalho todo o trabalho e a abstracção generais de la produção d'ensemble se traduz parfaitamente no espectáculo cujo qual o modo de ser concreto que ele está em itálico no modo de ser concreto é justamente a abstração no espectáculo uma parte do mundo se representa devant o mundo e ele é superior no espectáculo uma parte do mundo se representa em itálico se representa diante do mundo e ele é superior o espectáculo não é o linguagem comum de esta separação o espectáculo não é a linguagem comum no sentido ordinário dessa separação uma linguagem comum no sentido de comum a todas as pessoas algo que é que é comunitário se a gente poder usar esse sentido de palavra isso que reúne os espectadores porém porém ele o reunir enquanto um separado ele o reunir então enquanto um separado é isso enquanto separado ele está em itálico nessa parte aqui pronto tivemos aí a leitura do Luís como é comum vamos agora então para a leitura em português Alberto a origem do espetáculo é a perda da unidade do mundo e a expansão gigantesca do espetáculo moderno revela a totalidade dessa perda a abstração de todo o trabalho particular e a abstração geral da produção como um todo se traduzem perfeitamente no espetáculo cujo modo de ser concreto é justamente a abstração no espetáculo uma parte do mundo se representa diante do mundo e lhe é superior o espetáculo nada mais é que a linguagem comum dessa separação o que liga os espectadores é apenas uma ligação irreversível com o próprio centro que os mantém isolados o espetáculo reúne o separado mas o reúne como separado valeu valeu Alberto eu tenho aí já o mais um eu boto também a dessa tese e faço isso o meu comentário pronto o meu primeiro comentário tese 29 o espetáculo da unidade da alienação mantendo todo o mundo alienado o espetáculo tem sua origem na perda da unidade do mundo já a expansão gigantesca do espetáculo atual revela a totalidade dessa perda o espetáculo traduz perfeitamente a abstração de todo o trabalho particular e traduz perfeitamente a geral da produção como um todo o espetáculo tem justamente a abstração como seu modo de ser concreto mais propriamente no espetáculo uma parte do mundo se representa diante do mundo lhe sendo superior o espetáculo nada mais é do que linguagem comum dessa separação o que liga os espectadores é apenas uma ligação irreversível com o próprio centro que os mantém isolados o espetáculo reúne o separado mas o reúne como separado querem falar então já que ninguém se habilita tem uma frase do Debor que está nesse livro que diz mais ou menos assim tudo que foi vivido passou a ser diretamente uma representação então de certa forma o que o Debor está dizendo aqui é que aquilo que era concebido como concreto e aqui você pode até questionar essa ideia de concreto mas pelo menos o Debor está tentando seguir em sentido persecutório essa essa espécie de concretude dentro de uma dimensão mais mais próxima dela na verdade ela é negada a partir de uma certa mistificação compartilhada de determinados estados mentais que unificam através da separação pode-se entender aqui separação como uma espécie de alidação também então quando o Debor diz que o espetáculo é uma espécie de linguagem comum ele está falando analogamente a referência que foi dita anteriormente aqui o que é sistema que se refere aqui no linguajar comum que a gente utiliza aqui geralmente para falar de um certo sentido de oposição a uma espécie de modos operando hegemônico predominante que aí por mais que não exista o sistema como coisa digamos assim coisa palpável mas existe um modo de operacionalizar dentro de um sentido social que é hegemônico e por vezes é notificado sobre a hegem de sistema existe um certo funcionamento hegemônico digamos assim que é operacionalizado dentro de determinadas concepções que tem um certo sustentáculo simbólico com a linguagem comum certos processos e dispositivos institucionais que mantêm um certo processo de universalização mas é uma espécie de universalização que mantém certas separações daquilo que erige-se a partir das relações concretas como uma espécie de linguagem específica que media concretamente as relações dentro desse processo de institucionalidade que a gente chama de sistema então quando o Debord diz assim nada mais é uma faceta desse espetáculo que é a linguagem comum da separação ele está falando dessa espécie de hegemonização a partir da perspectiva do separado e aí voltando ao que o Fred disse lá no início que é muito interessante que é mais ou menos a linha onde eu sigo investigando epistemologicamente a maioria das coisas que eu pesquiso entender as implicações que surgem dentro de determinados interesses sejam eles psicológicos predominantes do pesquisador inserido dentro do seu contexto cultural inserido dentro das suas lógicas de interesses ou composições psicológicas ligadas às condições objetivas culturais onde ele está inserido como isso se produz como é que de certa forma se constituem determinados diagnósticos a partir de determinadas concepções epistemológicas em sentido amplo ou seja como é que a gente produz uma determinada linguagem comum a partir da epistemologia circunscrita a partir de determinados intuitos inclusive dentro do sentido de combate e aí o Debor questiona justamente a possibilidade de combate que é cooptada por essas próprias pretensões no sentido de unilateralizar uma linguagem comum a partir inclusive do lugar do proletário ou seja ele recusa também esse lugar do proletário como algo hegemonizado como um contestador do sistema eu acho que essa é a questão isso aqui também é uma espécie de unilateralização da linguagem uma espécie de simbolização que de alguma forma intensifica o processo seja por contestação de uma certa digamos de uma certa justificação você concorda ou não com o modo hegemônico que a sociedade ocorre ele vai continuar ocorrendo vai continuar te submetendo de uma determinada maneira a partir desse caudo cultural e você acreditar ou desacreditar ou acreditar dele não vai romper efetivamente com essa linguagem comum que mantém isso aqui como uma espécie de alienação uma espécie de separação linguística simbólica daquilo que possivelmente poderia ser digamos assim afetado de outras maneiras concretas possíveis enquanto uma ruptura de fato com o modo existencial de existir dentro dessas relações de maneira concreta então meio que você está condenado a se inserir talvez a partir do que Eduardo falou em determinado momento entretanto você pode escolher não se inserir mas isso de certa forma não vai modificar o linguajar hegemônico que se apresenta como esse funcionamento que se impõe entretanto você pode produzir uma espécie de marginalidade que não é uma marginalidade provocada como algo como uma espécie de uma simples não adequação à plataforma hegemônica estabelecida que ousa de alguma maneira assumir as consequências concretas dessa não adequação a um lugar inclusive da oposição ao próprio sistema foi o que os situacionistas tentaram propor e aí eu não digo que eles conseguiram fazer isso com sucesso porque inclusive como o capeleiro falou o Debor chegou até a se suicidar mas a questão é tentar pelo menos propor esse tipo de questão tentar pelo menos não pensar meramente como uma oposição ou aceitação desses costumes ou dessas plataformas dessas concepções institucionais dispositivos de relações mas tentar produzir algo que seja minimamente criativo dentro desse contexto seja a partir de uma produção individualizada mas não não se resume a isso e se relacionando como uma espécie de jogo dentro dessa sociabilidade como uma espécie de atuação como uma espécie de paródia da própria contestação dessa ideia de sistema inclusive por isso de alguma forma o surrealismo como arte foi importante aqui para esses situacionistas enfim esse é o meu comentário olha eu fui tentando reduzir o protesto nem sempre com muito sucesso eu próprio ao medida que escrevo já fico aí não está a resultar mas espero ter pelo menos mantido o que tu estavas a tentar partilhar valeu Alberto olha eu vou só vou só checar estamos já perto do fim e olha do que tu disseste eu agradeço tudo enfim é legal saber entender melhor até a própria situação do Deborro do que o Deborro está a dizer tu também destacaste esta manter-se parado e eu rasgato isso também fica para mim bem patente isso o espetáculo como se nos se nos apresenta o espetáculo tem sim um papel congregador eu não preciso sequer pensar em exemplos sofisticados basta pensar nos universos nos universos cinematográficos de montes de gente podia-se até fazer uma geografia disso a geografia dessa gente dá para fazer de uma certa maneira até dá nada de errado aí nada mas quando quando eu eu olhar para para esses exemplos o que fica é precisamente esta esta visão total que temos que de fato nos mantém todos parados todos 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 parados contrariamente a um um outro povo qualquer qualquer outro povo basta mudar o lugar da história e já não importa porque no lugar da história já é de fato outra situação qualquer são outras necessidades outros problemas outras coisas quaisqueres do lugar onde nós estamos agora de onde estamos a gravar a gente pode ver sim que de fato o espetáculo que nos aparece diante congrega tudo e tudo como separado todo mundo sentado em sua casa no paraíso sabe o paraíso do conforto capitalista porque tem tudo que precisa que o cara está a comer pipoca e a ver netflix Eduardo bora vou dizer agora pode não ter nada a ver com o que Debo disse sobre essa questão do separado mas é uma coisa que me veio na cabeça porque eu estava como eu disse eu tinha lido o Krenak acho que faz duas semanas e aí o Krenak dá um exemplo muito interessante que tem a ver com essa questão que eu vou falar agora talvez não seja o que o Debo disse o que ele quis dizer mas digamos que a gente tinha uma relação com o mundo de unidade e a gente tinha uma relação com as pessoas de comunidade e aí a gente vivia numa certa coesão numa certa união entre aspas assim mas esse isolamento essa separação faz com que a gente veja o outro e faz com que a gente veja o mundo como outra coisa da seguinte forma se antes as populações se alojavam próximo de um lugar onde tinha água potável porque ela sabia que aquilo era necessário para a sobrevivência a água potável ou seja aquilo fazia parte do universo dela tudo aquilo aquela água aquele animal as frutas tudo que tinha ao redor fazia parte do universo imediato as coisas que imediatas que levavam à sobrevivência quando a gente se separa desse imediatismo dessa coisa a gente transforma o mundo numa outra coisa a gente pode pensar que sujar água potável é tranquilo porque de alguma forma a ciência vai dessalinizar a água do mar e a gente vai ter água potável no futuro então é só esperar pode usar pode fazer o que quiser porque o que a gente precisa para a nossa sobrevivência vai estar lá de alguma forma a gente se separou da coisa e agora a gente começa a usar a coisa de forma a destruir e ainda começa a criar subterfúgios na nossa cabeça de que de alguma forma a ciência vai dar vai dar vai dar uma maneira de controlar isso ou seja a gente se separa se aliena e deixa que a coisa degringole totalmente e aí a gente vê que realmente essa separação o quanto ela é maléfica para a espécie porque não só a humana mas todas as outras que estão indo embora agora porque a gente não vê mais como o mundo como o acesso imediato a nossa sobrevivência o acesso imediato aos bens de sobrevivência ele agora pode ser descartável porque tem uma maneira de reciclá-lo digamos assim não sei se tem a ver com o texto do Debo mas me veio isso na cabeça agora eu quis falar foi mal aí galera tem tem valeu olha eu tentei pegar no que estavas dizendo e achei bem válido da maneira gostei muito do exemplo um exemplo bem um exemplo que me é fácil imaginar numa comunidade em que toda a gente se conhece numa comunidade que está no meio do lugar que tiver quem lá tiver vai precisar de água mas a água não vai ser assim um item como nos chega hoje não sai numa torneira não aparece a vontade a vontade de uma pseudo necessidade qualquer a água ali tem um lugar ela implica lá ir então há uma relação direta Duarte estavas a dar o exemplo da relação direta e a relação a nossa que já não é em que nós já estamos separados e isso está perto do que o Deborre diz isso o espetáculo reúne o separado mas reúne como separado a gente perde essa noção de comunidade gostei muito quando disseste isso gostei do de fato comunidade a água ser um bem comum um bem comum mas Eduardo valeu algum comentário mais já são nove e um em Recife eu não houver tudo boa tudo boa também se houver vou já botando aí na nossa mesa posso parar a gravação quando vocês acharem a gente já começa a pensar nisso e a gente faz as nossas despedidas eu acho sempre se alguém chegar ao fim destas gravações antes só com a minha voz e agora talvez com a vossa já consigam de fato olha se calhar foi isso acabei por fazer um teste sem querer a minha brincadeira é como eu ando a gravar e não andei a gravar a voz das outras pessoas nas gravações fica só a minha voz agora não felizmente tem toda toda a voz Alberto bem queres falar Alberto boa eu só queria destacar basicamente que dentro dessas concepções metodológicas que por exemplo o Fred trouxe desde o início existe um certo um certo uso que talvez em certas medidas exacerbe um processo formalista que se liga a certos aspectos da sociologia da época de Debord que ele exacerba aqui que essa formalização do conhecimento em determinados aspectos ela é uma espécie de intensificação separada a filosofia como um aspecto formal a ciência como determinação formal determinados aspectos de relações institucionais a partir dessa perspectiva formal é uma espécie de intensificação de um processo específico de abstração que impede um certo sentido de verificabilidade mais acurada mais concreto do âmbito de pesquisa lógico que não é necessariamente que o Debord está colocando aqui o intuito do Debord tem um sentido mais especificamente de criatividade política artística e possibilidade de uma sobreversão de fato concreta mas a gente pode fazer essa relação aqui no sentido de que existe uma inacessibilidade criada por essa espécie de formalismo que confunde uma perspectiva que é uma condição de possibilidade produzida cognitivamente com uma relação de perspectiva empírica que é simbolizável a partir desse uso inadequado que é o que predomina hegemonicamente dentro de certas áreas de conhecimento de determinadas atividades políticas mesmo as atividades políticas que se colocam como opositoras de um certo mal desoperando e nutrido de maneira hegemônica transfigurada dependendo da época da nossa contemporaneidade mas que ainda permanece sobre a erge desses aspectos formais que criam uma certa espécie de inacessibilidade de leitura concreta de uma leitura mais específica voltada para as condições de explicitação dessa verificabilidade mais acurada mais próxima no sentido persecutório daquilo que a gente poderia conceber como concreto então de certa maneira se exacerba como essa espécie de intensificação desse separado como metodologia digamos assim eu pelo menos a maior parte consigo me empatizo muito com o que tu dizes empatizo logo aquela que me parecia que tu estavas a descrever o saber concreto que eu lhe dou saber fazer essa parte peguei há um conhecimento qualquer assim peguei bem está muito ligado ao que o Fred disse no início se perde de vista as condições de surgimento de de certas concepções metodológicas mas olha só uma coisa uma intensificação substancializada digamos assim mas olha só eu acompanho pelo menos eu acho não é assim a parte analítica massa ou seja vendo essa a máquina analítica do diagnóstico e vejo seja pode ser pode ser para ver a funcionar na prática do acontecer e isto não é uma refutação é por aí tem dessa forma também podes me dizer a forma desculpa eu fui tão roto mas eu gostava de ouvir pelas tuas palavras porque nós temos vocabulário diferente de fato é massa ouvir o teu vocabulário enriquecer a questão que eu estou falando não é enriquecer com o teu vocabulário esta frase é muito boa eu vou escrevê-la não é questão de de que a gente vai fazer uma espécie de revelação da concretude mas é que sempre existe um caráter persecutório no sentido quando se formaliza determinados conhecimentos ou determinadas concepções específicas de acessibilidade desse conhecimento concreto por vezes inevitavelmente isso ocorre em várias concepções específicas se perde de vista que aquela formalização talvez ela já não dê conta mais da do processo que já degringolou para outra concepção só que tipo existem determinadas determinadas vivências institucionais que na verdade elas elas trabalham sobre a ergue dessa manutenção de reinvestimento nesse processo de abstração como uma espécie de regulação do concreto essa que é a questão aqui e aí fica sempre entre o jogo de produzir saberes que regulam o concreto dentro do processo formalizável e ao inverso produzir saberes ou relações que possam desregular desestabilizar esse processo de ordenamento digamos assim de subserviência então é sempre uma questão de um de um jogo de um caldo cultural epistemológico dentro do hábito de pesquisa dentro do processo de ebulição cultural que sempre está em um processo de enfrentamento constante só que dentro de condições certas condições epocais há uma predominância inevitável que ocorre só que a gente deixa de perceber como esse movimento ele causa inevitavelmente determinadas estratificações determinadas unilateralizações que atendem sobre a égide aqui da perspectiva de Bordeada da crítica ao formalismo também eu acho que é uma questão que precisa ser observada de vários aspectos é mais ou menos isso olha Alberto eu recorro ao bate-papo porque como usei como bloco de notas se falhei se faltar ali alguma coisa ajuda-me porque assim eu também fico mais mais seguro que pronto foi de fato rigoroso com o que tu disseste e quando Deboa critica justamente a questão da sua eu gostava de contribuir mas é assim tu tens uma velocidade muito diferente da minha claro na minha de boa porque eu tenho a velocidade epicurista não sou muito rápido não então tu tens uma mente muito a minha observação é que a tua mente é muito muito precisa analiticamente muito precisa para mim a maneira como tu descreves analítica é funciona e quando Deboa está questionando esse lugar do diagnosticador social a gente pode remeter a vários aspectos da sociologia contemporânea inclusive que pretende diagnosticar o social trazer à luz determinados diagnósticos metodológicos estatísticos e etc mas o que de fato isso revela sobre sobre esse processo de enfrentamento aí volta a questão mais uma vez qual o lugar da sociologia da filosofia agora viste rápido qual o lugar da sociologia e no mesmo folo que tu disseste filosofia eixi da sociologia e da filosofia a sociologia como esse como essa proposta de digamos assim de metodológico basicamente tentar especificar determinados processos sociais a partir de determinados métodos delimitares e aqui estou falando de por exemplo Weber e Duque Hein que tem uma herança demasiadamente formalista essa questão eu pensei logo porque não está fora disso sabes como é que eu ouvi eu ouvi assim o Alberto tem toda a propriedade para dizer o que está a dizer eu ouvi mesmo assim ouvi mesmo o Alberto tem toda a propriedade para dizer isto assim eu é que não então a salvaguarda eu faço para mim eu é que não posso falar pela sociologia que não conheço não conheço diretamente eu conheço do ouvi falar mas a filosofia e o caso já é já é diferente pronto deixa eu só fazer uma recomendação se interessar tem um livro chamado Hegel contra a Sociologia que ele explora justamente esse tipo de questão mas espera aí é uma autora é uma autora explorando alguns aspectos de mal utilização da perspectiva neocantiana tentando perseguir essa ideia de concretude que dialoga muito com essa questão aqui do Debord então ela é hegeliana não sei se ela é hegeliana é verdade tens razão é que ela faz uma recitação pronto é justo é justo não eu já já fico aqui a pensar não fui feliz no jeito que eu apresentei não olha Alberto eu estou de boa quando eu ouvi aquilo eu só queria fazer a ressalva da minha parte eu levo a sério eu para mim levo a sério o meu a fazer e o meu a fazer é bem eu não vou dizer filosofar eu realmente aqui já me começo a espalhar mas a filosofia sim eu me oriento por o que eu quero fazer é filosofia filosofar como é filosofar o que é filosofar botam-me a escrever desde que chegar à universidade o cara não faz outra coisa senão escrever todas as provas todas as defesas o cara tem de escrever então filosofia é escrever então o que é que a gente não chama isso filosofia filosofia é saber escrever não não há de ser isso porque há muita gente felizmente que sabe escrever filosofia é fazer definições filológicas e etimológicas e se reduzir a fazer essa espécie de repetição como um papagaio não é o que parece não é o que parece cacatu cacatu então tem vários processos acontecendo aí de certo sentido de deslocamento tem que conceber o que é filosofia filosofia essa espécie de formalismo acadêmico é e não é em certos sentidos pois mas o é não é o mas desculpa ao mesmo tempo é e não é ao mesmo tempo isso é esse é o lugar é a proposta que bronca que bronca não é que bronca essa é a proposta é pronto é justamente esse lugar da contestação do formalismo do é e não é ao mesmo tempo desse deslocamento que é concreto de fato onde tu estás não e eu estou admirado eu sempre que falo te é admirado eu a minha versão da inveja é de algo que eu admiro exemplo tu falas e eu inveja hashtag inveja ele tem de fato ali uma muito boa olha o Felife agora está com voz Felife junta-te a nós estás podendo falar Felife estou com a voz faz tempo só que estava mais disposto a escutar as discussões do que do que intervir pronto olha o Felife o Alberto botou no bate-papo que vai ter que sair daqui a 5 minutos nós ainda estamos gravando eu vou te perguntar posso parar a gravação Alberto e Joardo sim posso pode pronto então Alberto bate aí o teu ok ele disse vai ter que ser em 5 minutos pronto ok vou parar a gravação